Olá, Polícia Militar faz reunião para oficializar início do Proerje em 2017. Costureira realiza campanha para fazer tratamento de saúde. Cresce o número de atendimentos na UPA de Tucuruí. E mais, prefeito garante que comprará terreno do residencial Cristo Vive se a Caixa Econômica aceitar um acordo. São os destaques de hoje do TJ Regional, que já está no ar. A Polícia Militar realizou uma reunião na escola Dulce Mar Brito para oficializar o início do Proerje em 2017. O projeto foi implantado em Tucuruí em 2011 e já beneficiou vários jovens da cidade. O Proerje, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, promovido pela Polícia Militar, foi implantado no município de Tucuruí em 2011. Neste período, milhares de crianças e adolescentes se tornaram multiplicadores, visando o bem de toda a sociedade. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar promoveu uma reunião na escola Dulce Mar Brito para oficializar o início do Proerje em 2017. Hoje é a abertura do programa Proerje aqui no Dulce Mar Brito. Nós convidamos algumas autoridades do município e, nesse semestre, nós iremos trabalhar com quatro escolas. Inclusive, o Dulce Mar Brito é uma das escolas contempladas pelo projeto Proerje, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O objetivo nosso é entrar nas escolas, orientar os alunos para se manterem afastados das drogas e, com esse conhecimento, os levarem para dentro da família deles. O evento reuniu alunos, pais e convidados. Esse programa, o Proerje, é de suma importância para o público infantil juvenil, porque vem ensinar, vem educar nossas crianças a resistir contra as drogas e contra a violência. Ou seja, nossas crianças vão aprender a dizer não para as drogas e dizer não para a violência. Então, eu, inclusive, quero parabenizar a Polícia Militar, na pessoa do temente coronel André Gustavo. Então, eu quero parabenizar por esse programa, que já faz tempo que está no município de Itucruí, nas escolas. Quisera a Deus que esse projeto, esse programa, fosse de forma integral em todos os colégios. Só quem ia ganhar com isso eram nossas crianças e nossos adolescentes, que iam saber se prevenir contra as drogas e contra a violência. Os alunos que participam do Proerje aprendem a dizer não às drogas e à violência. Demonstram através das redações elaboradas por eles sobre o programa. Assumem o compromisso fazendo um juramento na formatura e ainda recebem certificados. Somente da escola Dulce Mar Brito, aproximadamente 400 alunos participarão do Proerje. Estudantes de outras três escolas também serão beneficiados através do programa neste ano. Junto com Dulce Mar Brito tem Maria Fernandes, Emanuel Carlos e Maestro João Leite. São quatro escolas que o projeto Proerje vai estar contemplando nesse primeiro semestre do ano de 2017. Aqui no Dulce Mar nós iremos trabalhar com o currículo de sétimo ano. São aproximadamente só aqui na escola 380 alunos. No Maria Fernandes também iremos trabalhar com o currículo de sétimo ano. Já no Manuel Carlos no quinto ano e no Maestro também com sétimo ano. Esta parceria com a Polícia Militar, a Secretaria de Educação, é tão importante para ações de combate à violência dentro e fora da escola. Através do Proerje, nossos alunos vão ter orientações, vão ter disciplina, orientações de como também está se preparando para o combate à violência, para que a gente possa ter dentro da escola uma segurança, uma garantia de que a gente tenha um ambiente tranquilo e de paz. A Secretaria de Educação tem recebido casos relacionados com violência e tráfico? Temos. A gente tem recebido algumas demandas, alguns relatórios encaminhados pelas escolas. E nós estamos apurando essas denúncias. São normalmente alunos envolvidos com drogas, que se envolvem com drogas. Eles, na verdade, são influenciados por terceiros, por pessoas da rua, que acabam induzindo eles a esse erro. Então, nós estamos investigando, encaminhando para os órgãos de fiscalização, de combate à violência. Diante do alto índice de crianças e adolescentes envolvidos com drogas e violência, a Polícia Militar desenvolve o Proerje na comunidade estudantil, com o objetivo de despertar a conscientização de todos. Traz preocupação, até porque o índice, a gente vê pelos levantamentos que são altos. E o trabalho está sendo feito pela Polícia Militar. Então, é um trabalho de cúnio preventivo, sendo que nós temos que nos voltar também para o sentido que a família tem que abraçar também essa causa. A Polícia Militar, ela faz o trabalho preventivo, mas a família é o principal movedor de toda essa situação, para que se possa ter um melhor controle, para que não cresça mais ainda. Você quer mudar de vida para melhor? Então, preste atenção na dica que eu vou te dar. A premiação do Carajás da Sorte para o próximo domingo é, no quarto prêmio, uma caminhonete Hilux no valor de R$ 110 mil. No terceiro, uma caminhonete S10 no valor de R$ 90 mil. R$ 3 mil no segundo e R$ 2 mil no primeiro prêmio. E você ainda terá 20 giros da sorte no valor de R$ 500 cada. Serão mais de R$ 200 mil em prêmios. E com certeza você não pode ficar fora dessa, não é verdade? Adquira já o Certificado do Carajás, ajude o Centro de Recuperação Emaus e concorra a valiosos prêmios. Carajás da Sorte, realizando sonhos com você! Veja a seguir, Costureira realiza campanha para fazer tratamento de saúde. Os extintores fazem parte da segurança do seu patrimônio. Por isso, a Parafogo Extintores oferece serviços de recarga de extintores com qualidade e certificação em metro. Também temos extintores automotivos e industriais de todos os tipos e capacidades. Indicados para máquinas elétricas, eletrônicas, tratores, geradores e também para sua residência. Não coloque vidas e o seu patrimônio em risco. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Uma costureira moradora de Itucuruí precisa passar por uma cirurgia e não tem condições para bancar o procedimento. Ela vai realizar uma campanha para arrecadar recursos, através de aulas de corte e costura e aulão de zumba. A gente conversa agora com a Tânia Amel para falar sobre esse aulão de zumba solidário que acontecerá aqui em Itucuruí. Tânia, fala para a gente sobre o objetivo, por que esse evento? O aulão de zumba é para conseguir dinheiro para eu fazer uma cirurgia, porque eu descobri agora no mês de março que eu tenho um nódulo no útero. E ele já está grande, ele está em um tamanho avançado. O médico, para ele me explicar melhor, ele disse que está como se fosse o tamanho de uma laranja lima, um tamanho grande já. Então, esse professor, o Carlos Henrique, ele se ofereceu para vir dar um aulão de zumba aqui na Academia do Estúdio de Dança Rose Monteiro. E todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para ajudar na cirurgia. Precisa fazer, então, o mais rápido possível essa cirurgia? Sim, eu preciso fazer o mais rápido possível, porque o nódulo, ele fica localizado atrás do útero. Então, de acordo com o médico, como ele está atrás do útero e ele já está em um tamanho grande, ele pode ter se acoplado ao intestino. Então, quanto mais rápido eu tirar, melhor e menos risco eu corro. Agora, Tânia, você não conseguiu fazer pelo SUS? Não, porque assim, é um pouco complicado pelo SUS, porque a opção deles é tirar o meu útero. Só que eu ainda não tenho filhos. Eu já engravidei uma vez e, infelizmente, eu perdi o bebê, eu não consegui segurar. Então, agora eu estava fazendo meus exames normais e eu descobri esse nódulo. Só que se eu tirar o útero, eu nunca vou poder engravidar. É um sonho em risco. Aí, eu, desculpa, aí eu quero engravidar, eu quero sentir o prazer de engravidar e de ter meu filho assim. E se eu tirar o útero, eu não posso, eu fico impossibilitada disso. Agora, as pessoas podem ajudar, além de participar desse aulão, tem outras formas, né? Explica pra gente. Sim, nós estamos com uma rifa, uma rifa que nós ganhamos um bolo, aquele bolo gostoso, né? Nega Maluca. E foi doado pela minha amiga Adria. Então, nós estamos fazendo a rifa desse bolo. O sorteio vai ser agora dia 12. A gente ainda tem rifas pra vender, né? Tem várias pessoas me ajudando a vender, mas a gente ainda tem essas rifas. E quem quiser adquirir, pode me procurar ou procurar algum dos meus amigos e eles também têm a rifa. Pra participar do aulão, como é que faz? Bom, é bom as pessoas se inscreverem porque tem um número limitado por causa do espaço, né? E, assim, é bom a pessoa se inscrever pra também ela ter... vai ganhar um numerozinho pra ela concorrer alguns brindes no final da aula. E aí ela pode se inscrever pelo telefone, né? Pelo telefone 992423129. Ela se inscreve e ela garante já a sua vaga e o seu numerozinho pra concorrer os brindes. Tá certo então, Tânia. Estou saindo por você. Então é isso, gente. Bora participar, bora ajudar a se inscrever então e participar desse aulão de Zumba neste sábado. Daqui a pouco, cresce o número de atendimentos na UPA de Itucuruí. E mais, prefeito de Itucuruí garante que comprará terreno do residencial Cristo Vive se a Caixa Econômica aceitar um acordo. O número de atendimentos na UPA de Itucuruí cresceu nos últimos dias. Viroses são as queixas mais frequentes e um médico da unidade conversou com a nossa equipe de reportagem e passou algumas informações e orientações à população. Confira. No período de inverno, muita gente, sendo a maioria crianças e idosos, vem adoecendo. E a demanda de pacientes aumentou nos últimos dias na UPA, unidade de pronto atendimento em Itucuruí. De acordo com o médico Roberto Borges, os atendimentos estão relacionados principalmente com viroses, suspeitas de dengue, zika vírus e outros. Hoje a gente vive aqui no município de Itucuruí, na região, um surto de dengue. Então hoje mais do 50% dos nossos atendimentos, quando se fala em virose, a gente fala da dengue. Casos de zika e chikungunya ainda sendo investigados. Hoje também temos como realidade, nossa unidade de pronto atendimento na UPA, caso de gastroenterite virais, que são sintomas da diarreia, do vômito, febre branda. A maioria das vezes vai vindo com o quadro viral também. Quadro de gripe. A gripe hoje a gente, no Brasil e no mundo, é um vírus que é mutável. Então tem várias cepas aí, sendo sempre evoluindo com mudanças constantes. Então a pessoa vai ficando imune a um tipo de vírus e esse vírus vai se tornando mais resistente, vai tendo uma mutação e criando um novo vírus. Segundo dados da UPA, somente no mês de janeiro foram realizados mais de 6 mil atendimentos, sendo 70% dos casos relacionados com viroses. No fim de semana são realizados, em média, 600 atendimentos. Sem dúvidas, os alagamentos causados pelas constantes chuvas na região vêm contribuindo, diante da falta de saneamento básico. Quando a gente fala em quadros virais, o meio de transmissão normalmente é o ar. Então quando a gente fala em dengue, zika e chikungunya, a gente está falando meio de transmissão do mosquito, do Aedes aegypti. Então acho que falando desses três, a gente tem que tomar sempre o cuidado aí que o Ministério da Saúde, o Brasil todo tem vivido, em relação ao cuidado com a água parada, a limpeza dentro de casa, sempre cuidado para evitar a proliferação do mosquito. Muitos pacientes relatam dor de cabeça, gripe e febre. Em alguns casos, os sintomas também vêm acompanhados com vômito. Quando se fala dengue, zika e chikungunya, a gente tem que tomar sempre o cuidado, principalmente com o ácido acetil salicílico, com o Aedes, que aumenta o risco de sangramento. Então é evitar principalmente o Aedes, nunca se automedicar, bastante líquido, hidratação frequente, controle de febre, normalmente com antitérmicos, mas sempre a orientação médica. A gente preconiza sempre a prevenção e o acompanhamento desses pacientes. Nossos postos de saúde estão funcionando aí no município para fazer esse atendimento inicial. Com relação à gripe, o que o senhor recomenda? Sentiu algum sintoma? O que deve fazer? Quando a gente fala em viroses, normalmente ele tem um tempo de incubação. Normalmente um vírus da gripe de 5 a 7 dias, pelo menos para ter uma boa evolução do quadro. Então é controle mesmo dos sintomas. Quadro febril, dores articulares, dor no corpo. Nesse caso, fazer uma avaliação médica sempre inicial e o controle sintomático. Nunca se automedicar. Bastante líquido, alimentação mais leve. De acordo com o médico, é fundamental à população tomar alguns cuidados. Se a gente tiver a opção de evitar lugares com grande aglomeração de pessoas, evitar o choque térmico, que também mexe muito com a imunidade das pessoas, então ficar na chuva, ficar em contato com o meio quente e fizer um contato com o meio frio, fazer esse choque térmico, evitar proliferações também no meio dos ar-condicionados. Então fazer sempre a limpeza da central de ar-condicionado, que também é um lugar onde tem a proliferação maior de vírus. Em reunião com os moradores do residencial Cristo Vive, o prefeito Jones William está propondo a Caixa Econômica a compra da área, com todos os benefícios realizados desde que a Caixa divida o valor em até 30 anos. Uma forma de resolver o problema desta ocupação. O TJ Regional fica por aqui, agradeço a sua companhia e a sua audiência, desejo uma ótima tarde para você e te espero amanhã a partir do meio-dia, 35. Tchau e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho